Adeus, Bibiatandia, Amo Bispo Basilio Mori siha mundo, hanesangra sa husinai, naifir nani sona, atu taumataan banay ni abibisira. O ina kukun hafalun amifuan, tan lakon bibiatandia, kreda timurnian. Amifuan triste, matabensulin, latenea tuhaloisa, batotumosu, tuir maromaknia hakara. Nema ak misteriu maromaknia, ia fiar se ia soro malumfali, ia mundo selu. Adeus, Bibiatandia, Adeus, Amo Bispo Basilio Adeus, Bibiatandia. Adeus, Bibiatandia, Amo Bispo Basilio Adeus, Bibiatandia, Amo Bispo Basilio Adeus, Bibiatandia, Amo Bispo Basilio Amifuan triste, matabensulin, latenea tuhaloisa, batotumosu, tuir maromaknia hakara. Nema ak misteriu maromaknia, ia fiar se ia soro malumfali, ia mundo selu. Adeus, Bibiatandia, Adeus, Amo Bispo Basilio Adeus, Bibiatandia. ndia, Adeus, Bibiatandia, Amo Bispo accountability, ia fa service. Lt. Qu шatales, end dei sõbposte a poko Asarshots, E a fia, Hamidim e Tânia Dômei, Adeus, Bibi Atang Diak, Adeus, Bibi Atang Diak, Adeus, Amo Bispo Basíliu, Adeus, Bibi Atang Diak, 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 Adeus, Amém Adeus Amo Bispo Basílio